Bem galera, então vamos lá. Continuando aí a série de vídeos, onde eu vou explicar alguns porquês da matemática. Aqui a gente tem uma questão onde eu coloquei no Facebook e a maioria da galera erra bastante. Então olha só, quanto é 14 dividido por 2 vezes 7? Então aqui é a questão de saber que operação eu faço primeiro, beleza? Então ó, se você resolve fazer primeiro a divisão, então você faz aqui ó, 14 dividido por 2 dá 7, 7 vezes 7 dá 49. Beleza? Agora se você inventa de fazer primeiro a multiplicação, o que é que você tem? Então vou repetir aqui o 14, ó, você tem 14 dividido por 2 vezes 7 dá 14. E aí você teria 14 dividido por 14 igual a 1. Como se trata de uma expressão, então apenas uma das duas opções é a correta. Então qual a resposta correta? 49 ou 1. Quem eu faço primeiro? Então você vê aí no meu vídeo anterior, onde tem uma expressão que envolve a adição e a multiplicação, você já sabe que faz primeiro a multiplicação e no vídeo eu explico por que primeiro faz a multiplicação. Olha só, esse sinal de divisão na verdade você tem várias opções. E você às vezes encontra aí no livro assim, com dois pontos. Às vezes você encontra num livro com dois pontos e uma barra. Às vezes com uma fração desse jeito, um traço inclinado, ou às vezes até com uma fração com um traço assim, né? Onde você tem aqui o numerador e o denominador. O numerador e o denominador, beleza? Então, eu posso representar essa expressão de uma outra maneira. Eu poderia fazer assim, ó. 14 dividido por 2 eu vou usar ou esse símbolo ou esse. Você vai entender por quê. Então tem, ó. 14 dividido por 2 vezes 7. Então essa minha expressão eu posso escrever ela dessa maneira. Agora estando ela escrita dessa maneira, você não vai ter dúvida alguma, né? Porque aqui você tem uma multiplicação de fração. Então você observa que 7 é a mesma coisa que 7 dividido por 1, tá? 7 dividido por 1 dá 7. E multiplicação de fração você pode fazer o quê? A multiplicação aqui dos numeradores e a multiplicação dos denominadores, tá? Mais na frente eu vou gravar um vídeo explicando por que a multiplicação de fração é feita dessa maneira, tá? Então olha só. Então aqui você faria 14 vezes 7 e aqui 2 vezes 1 que é 2, não é? Então você poderia fazer 7 vezes 14 e esse resultado você dividir por 2. Mas se você olhar pra cá, você também pode fazer 14 dividido por 2 que dá 7. 7 vezes 7 dá 49. Então a resposta é 49. Mas quando? Então a resposta correta já é 49. Beleza? Agora observe. Quando você olha pra essa expressão aqui, você vê que você tem 3 maneiras de resolver ela e encontrar o mesmo 49. Tá? A primeira opção é essa. Você dividiu 14 por 2. Né? 14 por 2 dá 7. 7 vezes 7 dá 49. Segunda opção é você fazer 7 vezes 14. Tá ok? Se você fazer 7 vezes 14, vai dar quanto aí? Então vamos fazer aqui rapidinho. 7 vezes 4 dá 28. Vai 2, né? Então aqui vai dar 98. Se você dividir 98, que é o resultado dessa multiplicação aqui, por 2, vai dar 49. Beleza? E outra maneira é você dividindo aqui, ó. O 7 por 2. Beleza? Ou seja, o que é que eu tô fazendo? Como você já sabe que na multiplicação de fração, você faz o produto aqui dos numeradores e dos denominadores. Então você poderia alternar, né? Permutar os numeradores ou os denominadores. Porque você sabe que é o de 2 fatores notar o produto. Então você pode trocar. Ou aqui embaixo ou em cima. Então eu vou trocar embaixo. Olha o que vai acontecer. Trocar de lugar, permutar. Colocar esse 1 que tava aqui e aqui. E o 2 que tava aqui e aqui. Tá? Porque é o dos fatores notar o produto. E quando eu faço isso, aí você enxerga uma nova opção de conta. Você tem aqui, ó. 7 dividido por 2. Que dá 3,5. E se você pegar 3,5 e multiplicar por 14, também dá 49. Então quando você tem uma modificação desse tipo, você observa que você tem 3 opções pra fazer conta. Tá? Primeiro é dividir 14 por 2. E o resultado notificar por 7. Segunda opção de conta é você fazer 7 dividido por 2. Que dá 3,5. 3,5. E o resultado notificar por 14. Também dá 49. E a terceira opção é você fazer 7 vezes 14. Que dá 98. E o resultado dividido por 2. Que também dá 49. Beleza? Então você tem 3 opções de conta. E desse jeito você percebe, né? Porque a regra diz. Quando você tem uma divisão de modificação, você faz primeiro a operação que aparecer primeiro. Da esquerda para a direita. Tá? Mas você observa também que se você não conhece a regra, entende o significado das operações, você consegue fazer a questão tranquilamente. Porque você observa que o sinal de divisão tem outras representações. E quando você escreve desse jeito aqui, geralmente diferente, você consegue chegar no resultado correto sem apelar para a regra nenhuma. Ou seja, isso justifica a regra. Você agora entende o porquê. E desse jeito fica mais fácil você realmente aprender. Desse jeito fica impossível você esquecer. Beleza, galera? Então, bem simples. Quando tem a divisão de modificação, você resolve quem vem primeiro da esquerda para a direita. Agora, vamos supor que a gente tivesse o contrário. Tá? Então, vou inventar aqui uma expressão. Beleza? Ó. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. É... 6 vezes 4 dividido por 2. Vamos supor que eu tenha essa expressão aqui. Beleza? Então, se eu fizer a primeira multiplicação, quanto é que vai dar? Então, se eu fizer 6 vezes 4 aqui, ó. Dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Beleza? Dá 12. Então, tá aqui. 12. Tranquilo? Agora, vamos supor que eu resolva fazer a primeira divisão. Então, vou repetir aqui esses 6. Então, vai ficar 6 vezes... E aqui eu vou dividir, tá? 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui eu tenho 6 vezes 2, 12. Então, olha só que bacana. Quando eu tenho uma expressão desse tipo aqui, ó. Onde a multiplicação vem primeiro. A ordem não importa. Nesse caso aqui, tanto faz. Você fazer primeiro a multiplicação e a divisão. E pra você ainda ter mais certeza disso. E pra você ter mais certeza disso, o que você pode fazer? Você pode, né? Colocar... Essa divisão aqui. Escrever ela... De outra forma, né? Que é a forma lá da fração. Então, você pode fazer assim, ó. 6 vezes 4. Dividido por 2. E aí, de novo, você tem a multiplicação da fração. Então, você teria... 6 vezes 4. E aqui, né? Você tem 2 vezes 1. Tá? 2 vezes 1 aqui dá 2, né? Porque 6 é a mesma coisa que 6 dividido por 1, tá? E aí, com o celda pra cá, você tem as três opções de conta. Então, você pode fazer... 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, que dá 12. Então, você fez isso aqui, ó. 6 vezes 4, 24. E por 2, dá 12. Mas você também poderia fazer, ó. 4 dividido por 2, que é justamente essa operação aqui, ó. Então, você pode fazê-la aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 6, 12. E você teria uma terceira, né? Que é C dividido por 2, 3. 3 vezes 4, 12. Então, de qualquer forma, você acha o 12, né? Então, desse jeito, fica fácil você entender por quê... O porquê da regra, né? E também entender que se a expressão fosse desse jeito... Aí, aqui nesse caso, né? Se você segue a regra que faz primeiro qualquer uma das operações em relação a modificar sua divisão da esquerda pra direita, você chega no 12 da mesma forma. Mas o que você observa é que nesse caso, você tem várias... Você tem outras maneiras de chegar no mesmo resultado. Ou seja, nesse caso aqui, a ordem não importaria. Mas nesse caso aqui, a ordem importaria. Tá? Então, você desse jeito entende a regra. E você desse jeito não tem como errar. E você desse jeito vai, com certeza, aprender. Beleza?